E fala galera, Michael Soft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo da Copa Daytona no Forza Horizon 3. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido. Se inscreve no canal, botão vermelho da cor dessa camisa, beleza? Se inscreve no canal, bora chegar a 65 mil e vambora. Rapaziada, hoje vocês sabem que é a terceira corrida da Copa Daytona. Eu estou em primeiro com 8 pontos, em segundo está o TAF com 5, em terceiro está o Gali com 3 pontos e o restante está com 1 ponto, né? Que é o Leandro e o TAF Man BR. Vocês sabem que hoje é a terceira corrida, então vambora, mano, sem mais delongas. Eu quero correr logo, o Verdão tá aí também, daquele modelo, dando trabalho pra mim. Mas vamos fazer alguma coisa diferente aqui e já coloca aí, hashtag Team Michael Soft e vambora pra corrida, né, tiozão? E não se esqueça do like. Bem, amigos da Rede Globo, começa agora mais uma Copa Daytona no Circuito de Golias. É isso aí, galera, vamos que vamos, mano, com tudo daquele modelo chapuscado. Ó, TAF em primeiro, eu em segundo, Mutante em terceiro, Gali em quarto e Leandrão na pole do lado do contrário. Vai ser fruto. Só vamos. É, boa sorte a todos pra corrida, só vamos mesmo. Só vamos, vamos embora, mano. Tem que contar com a sorte mesmo, porque a habilidade tá difícil. Vambora, mano, chapuscada, chapuscada, hein, galera. Só a chapuleta quente. O ruim é passar daqui, ó, passou daqui, mano. Passou daqui e dá tudo certo. Passou daqui, tá tranquilo, tá suave, tá favorável. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galerinha. Vamos fazer essa corrida bonita, hein, mano. Vamos pontuar, precisamos pontuar aí até a segunda colocação. Então a gente continua em primeiro. Vagabundo tá passando dentro da bandeirinha, tiozão, cê é louco. Vambora, mano. Partiu, galera, partiu daquele modelo, hein. Acho que o meu carro deve estar com alguma kizumba, mano, não é possível. Kizumba. É, mano, o carro deve estar com alguma kizumba, sei lá, mano. Vamos que vamos, rapaziada, acelerado daquele modelo, hein, mano. Vamos que vamos. Até o final, hein, quero ver. Até o final, já era, mano. Eita, mano. Essa parte aqui passou daqui, mano. O bagulho, às vezes, dá certo. Às vezes, né. É, passou daqui, às vezes, dá certo. Os caras tão embrasados, hein, tiozão. Ou é a hora que cai pra dentro da floresta. Caiu pra dentro da floresta, tiozão, o bagulho fica louco. Fica louco, peca. É aí que começa, né, Leandrão, a graça. É aí que começa o pautorante. Pautorante. Que o filho chora e a mãe não vê. A pauta tá colada, hein. É, logo, tiozão, fiz uma curvinha aqui com o controlinho e chegou a estralar. O controlinho chegou a estralar. O controlinho fez assim, ó, creque, no analógico aqui, cara. O controlinho ficou a estralar aqui. Não vale fazer isso aí, ó. Perdi a concentração. Ah, não tem essa não, tiozão. Continua, cara, continua. A última corrida. Olha lá, olha lá. A última corrida. Já deu uma tomada, já deu um McFlip pro alto ali, já. Você lembra o que que ele ficou fazendo na última corrida? É. O maluco deu um flat spin. O TAP incomoda muita gente, né, tá? Você lembra na última corrida? É, ó. De frenzão. Capotou aí. O mesmo lugar que eu capotei na corrida, a última que eu perdi. É o lugar. Que doideira, mano. Vamos que vamos, galera. Um já virou Beyblade. Vamos ver. Eu também virei. Virou? Eu também. Ô, mutanteira. Oi. Cadê o Binhão, mano? Conversa com o Binhão, hein? Cadê o Binhão, mano? Real, dá licença, tiozão. Um bagulho, louco, tá ligado? Pede o Binhão, pede o Binhão pra ensinar a galera que tá assistindo aí a dar um beco de ficar parado. Depois da corrida, ele ensina, tiozão. É, ó, mutante. O Binhão, o Binhão, quando os caras chegam lá embaçando o corre, como é que ele fala? É, mano. Tô na corrida, tiozão. Não, o Binhão não tá aqui hoje agora, não. O Binhão, o Binhão. Sai fora. Não caiu ideia aí, mano. Aí, ó, o tricachão tá aí, ó. O tricachão tá aí, galera. Você tá aqui passando o meu corre, tá ligado? Aqui na biqueira. Eu não lembro. Eu tô aqui de braços cruzados aqui, mão fernando, parceiro. Tricachão tá aqui, modelo aí. Eu tô até de braços cruzados aqui, desesperado. De braços cruzados. Desesperado, irmão. Vamos embora, galera. Desesperado, cuidado aí, mano. Você pode estar passando a impressão de que você está desesperado. É, o cara de braços cruzados, desesperado, né? É. Aquele vídeo do MC LAN foi hilário, mano. Você tá doido. O final dele ficou top, né? Os erros de gravação. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. Já façam suas apostas aí. Vamos que vamos com tudo. Leandrão passou galianos aí, ó. Como é? Tá maluco aí do pontinho, né? Oi. O pontinho é disputável. Ó o Gui, mano. O Gui colou aí, ó. Ele entrou no grupo e saiu. Acho que ele não viu que nós estamos em eventos. É. Percebeu que tá todo mundo de Daytona. É, o Bobbio tá louco, tiozão. O Bobbio tá louco demais. Tá embrasado. Ô, Verdão. Vai dar um black, um blackpip carpado aí, moço. Jamais. Ensina pra galera aí como é que faz essas coisas. Aquele toque maroto aí na frente. É, mano. Dá aquela capotada aí, vocês dois aí, mano. É louco. O cara tá voando aí, tiozão. Tem que ensinar, mano. Como é que dá essas coisas, tá ligado? Os inscritos querem saber, não é não, gente? Vocês não querem saber como é que dá uns blackpip carpado? Nossa, eu tô fazendo um rali aqui, ó. Rali do Zeytano. Ei, rali do Zeytano. É, mas eu não bati não, graças a Deus, velho. Eu ia bater, mas não bati. O ensinador do blackpip carpado tá como aí, ô, o TAF? Eu bati lá no começo. Um TAF incomoda muito, tá ligado? É, na última partida ele tava assim. Um TAF incomoda muita gente. É, ele tá incomodando. Falei do controlinho ali, o bicho ficou... Ficou como? Mano, ele tava quase... Perdeu as estribeiras. Ele tava quase me passando, mano. Ele tava bem, velho. Ele tava cortando as curvas aqui. O TAF, eu tô ligado que você tava... Eu sei, eu sei, mano. Você não subiu... Eu tô ligado que você subiu na parede ali. Porque você tava com o maior tesão, mano. Tá subindo pelas paredes. Ai, eu sou eu rodando. Ai, quase. É o tesão da corrida magabundo. Sobe pelas paredes, tia, tia, tia. Eu quero o Mutante. Ei, Mutante. Converse comigo, Mutante. Como é que tá a família, sô? O bagulho tá bom, gente. Eu tô ligado, sô. O bagulho é louco. Ô, Mutante, eu quero o Mutante, mano. Eu quero o Mutante, tá ligado? Ó, o TAF passou aqui, ó. Aí, ó. Brasar. Chegou aqui. É, cheguei com o Bichão. Ai, quase que eu fui jogar um girassol agora, hein? O Bichão ficou até quieto aí, ó. O Bichão ficou quieto, falou, não, peraí, que senão... O jogo é bola pro mato, o jogo é que fica pra nada. Não vai falar mais nada. Não, não, TAF. Já é, ó. O TAF já passou o Galeano, já. Ah, chefei, chefei na árvore aqui. Tá vindo, tá vindo, rap, chefei. Tá vindo. Chefei nas árvores. Deixa eu passar direto aqui, que eu tô ligado que ele vai fazer a mesma coisa, ó. É. Ele vem abraçado, mano. Olha, véi. Você tá doido, tiozão. Eu não sei como é que você passa ali nessa velô aí, não, mano. De boa mesmo. Eu fico doido. Querendo saber como é que você faz isso. O bagulho é uma bomba, tiozão. Só vai. Eita, vambora. Bora, tiozão. Vambora, partiu, hein, galera. Vamos gostar um pontinho. Nossa, quase que eu não pego o ponto. Tá do lado, tá do lado? Tá do lado, quase que eu não pego o ponto de controle. Nossa, tiozão. Eu entrei pra dentro ali com tudo, hein. Vambora, galera. Vambora. Vamos que vamos. Microsoft em primeiro a seis minutos e cinquenta. E o mutante tá aí. Zero vírgula... Ele não tá... Zero vírgula... Quatro. Zero vírgula quatro segundos atrás da gente, galera. Vambora. Aí. Dei. Fiz merda. Ê, felicidade do mutante. Eita. Passei uma vez, né? É, ó. Mutanteira, chega, fica feliz, gente. Chega, fica feliz. Aí fala, nossa, agora eu me atrasei. Favamo, tiozão. Agora o vermelhão tá atrás, hein. Vambora, Caju. Eu tirei dois segundos. O que aconteceu aí, hein? Tava nove, tá sete. Nós andamos se estrimbando aqui. Eu quero continuar, gente. Eu quero deixar a competitividade aí. Vambora, vambora. Mutanteira, não fica dando zigue-zague, não que eu quero pegar a vaca, tiozão. Ué, o gale parou de falar? Não tem graça. O gale quietou. Não, tô quieto. Acabou a graça? Bem, não, aqui é normal, pô. Toda partida eu só chapo nas árvores, velho. Só uma chapuleta quente, pô. Eu falo no começo da partida, depois eu fico quieto. Depois eu falo a chapa. Eu falo a pampa, suavão. É, velho. Eu uso mesmo, velho. Perdendo ou ganhando, eu uso do mesmo jeito. Eu não tenho jeito, né, mano? Eu não fico quieto quando eu tô perdendo. Quando dá um carpado pra trás, né, mano? É, eu não fico. Eu não fico quieto, não. Minha última gameplay, eu cheguei com um minuto de atrasar também a NC. Falei a corrida inteira. Vagabundo aí fica pra trás, já começa a ficar quieto. Já começa a perder o juiz, é, velho. E eu vou perder essa aqui de novo. A cara do vagabundo pegar fogo, tu não. Ô, mano, a galera tá comentando nos meus vídeos aí que eu tô virando freguês no mutante, mano. Ó, pra você ver que sacanagem. Eu perdi uma só? Não, mas não, perdi duas, velho. Perdi uma na Copa Daytona e uma com o SLS. Agora, ó, ele tá embrasado na minha frente, ó. Já era, hein? É, filho. Pra pegar ele aqui, é só torcer na macubaria mesmo, Billy Macumba. Sai fora. Billy Macumba aqui, tiozão. Eu que fiz a macumba antes. É, mano, eu tô procurando uma cundeira agora. O que que tá falando? Não faz ideia, ó, louco, mano. Vão achar que eu sou mesmo, tiozão. Vai ter que ligar lá, vai, vai, vai. Vai ter que ligar lá pro Arlindo Cruz, velho. Arlindo Cruz, pega o pagodinho, a galera toda lá, tá ligado. Vai ter que chamar lá. Vai ter que chamar todo mundo, mano. O bagulho é uma bomba. Vem tá tenso, tiozão. Isso, mano, pega a árvore. Pô, mutante, pega a árvore, mano. Não, já errei a marcha aqui, tiozão. Pois é, mano. Você já me buscou há um segundo, já. Pega a árvore, isso. A árvore é mó gente boa, velho. Concentração, concentração, foca. Ih, cacentra não, moço. Conversa comigo. A pedra do galho vai brilhar hoje, fica vendo. É, ué. Cadê você? Puxa, mano, o mutante tá sumindo na minha frente, bó. Isso é prejudicial à minha saúde. É, é, mano. Só a fama de vencedor já foi embora. É. Puxa vida, né, mano. Tem que o mutante entrar aqui, né, galho, pra acontecer um negócio. Quem foi o rei do baralho tá jogando dama hoje, senão. Quem foi o rei do baralho hoje? Olha o ditado do cara, mano. É, mano. Nada, mano. Vambora, mano. Vamos com tudo, velho. Agora é a hora, agora é a hora, hein. Vambora, galera. Só vamos. Vamos ter que arriscar alguma coisa aqui, hein, galera. Então vamos que vamos, hein, mano. É tudo ou nada, é tudo ou nada, hein. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Não tá arriscando, hein. Ó, vou arriscar, foi. Bati pra parar. Ô, louco, tiozão. Bagulho, amor, mano. É, galera, eu tinha que arriscar, mano. É, meu Ted, já ganhou, mano. Eu dei um back. É nóis, é nóis, tiozão. Eu dei um back carpado pra frente aqui e o Leandrão ainda vai ganhar a segunda posição, ficou vendo. Leandrão vai ganhar a segunda posição aí. Vai, meu Deus. Olha o laranjão aqui. Eita, quase caranguejinho aqui no final. Uh, é a segunda, tiozão. Ah, moleque. O bagulho é uma bomba, filhão. Copa deitona, mano. Meu, mano, até o Bion vai comemorar, tiozão. Bora, Bion. É nóis. É isso aí, galera. Fiquei em segundo de novo. Pelo menos, quase que o Leandro passa eu ainda. Mas foi bom, mano. Eu tentei fazer uma parada ali, mano. Foi rápido ainda, na volta, mas não consegui passar. Galera, espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Vou deixar a classificação pra vocês. Eu acho que eu ainda tenho o primeiro com um ponto só de diferente do Mutante. O Leandro tá com dois pontos. O Gale ainda tá em terceiro, né? É, tá em terceiro. É, o Galera ainda tá em terceiro. O Leandro tá em quarto. E o Taf em quinto, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado, mano. Esse daqui eu fui pra zoar mesmo. E conseguimos, pelo menos, uma boa posição. E espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Não se esqueça de passar uns caralhos, rapaziada. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti